Os cidadãos, cidadãs e juridicionados em geral da comarca de Bitinga, nós, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como das polícias civil e militar da comarca de Bitinga, Estado de São Paulo, de forma singela, mas coerente com nossos ideais e nosso trabalho diário e árduo em favor da justiça, na nossa comarca, no nosso Estado e no nosso país, repudiamos de modo veemente a tentativa repugnante do Poder Legislativo da República de acrescentar uma mordaça na venda que já compõe a estátua que simboliza a justiça com a qual todos sonhamos. Aproveitando-se do profundo sentimento de pesar que recaiu sobre todos os brasileiros no último dia 29 de novembro de 2016, os brasileiros perplexos diante de uma tragédia que ceifou os sonhos de jovens profissionais, jogadores, comissão técnica e imprensa esportiva que representavam muito mais do que um time de futebol, que se traduziu na esperança de que é possível vencer, mesmo enfrentando adversários poderosos, como os principais times da América do Sul, aqueles que têm o dever de legitimamente representar o povo brasileiro, a esse povo não deu sequer o direito de luto, apenas encenado por alguns atores da vida política nacional e logo em seguida desferiram o maior golpe contra os que acreditam no Poder Judiciário como instrumento de coibir a impunidade e garantir o Estado Democrático de Direito e, consequentemente, os direitos fundamentais dos cidadãos, sem distinção de credo, cor, raça, classe social, sexo ou qualquer outra forma discriminatória da dignidade do ser humano. Grande parte dos, aspas, representantes do povo, fecha aspas, certamente se esqueceu de sua mais importante missão e a de legislar em nome e no interesse do povo que os elegeu. Sorrateiramente, na calada da madrugada, se apressaram em instituir instrumentos para ceifar a atividade jurisdicional, ferindo brutal e covardemente os poderes instituídos pela Constituição da República Federativa do Brasil aos membros do Judiciário e do Ministério Público, bem como das polícias civil e militar. Como já dito, covardemente, valendo-se de uma comoção social vivenciada pela tragédia acima referida, o Brasil não teve tempo de se aperceber da apunhalada que estava sofrendo justamente daqueles que se diziam estar votando projetos anticorrupção e, na verdade, inexplicávelmente, deputados federais que não merecem sequer passar de fonte ao Congresso Nacional, sede do nosso Poder Legislativo Federal, criaram um obstáculo que, se colocado em uso, impedirá a realização da justiça com a qual todos sonhamos e que passamos a acreditar que realmente poderia existir. Desvirtuaram totalmente o pacote de medidas anticorrupção, assinado por mais de 2 milhões de brasileiros, e, em verdade, o transformaram num verdadeiro instrumento de proteção aos corruptos e poderosos, inescrupulosos violadores da lei. Retiraram medidas importantíssimas do agora inexistente pacote anticorrupção para nele introduzir o crime de abuso de autoridade praticado por aqueles que justamente detêm o poder de combater, denunciar e condenar o crime organizado, juízes, promotores e policiais. Somente teme a justiça aquele que age ao arrepio da lei. Assim como o golpe sofrido por juízes e promotores da Itália durante a operação denominada Mãos Limpas, que fulminou com a máfia naquele país, como uma represália, uma tentativa escancarada de indiminar juízes, desembargadores, promotores, procuradores e policiais que bravamente lutam para punir os participantes do mais vergonhoso escândalo de corrupção da história de nosso país, a Operação Lava Jato, a Câmara dos Deputados deturpou o projeto anticorrupção tão esperado por todos os brasileiros para incriminar aqueles que justamente têm o dever constitucional de combater a criminalidade, seja ela praticada por cidadãos comuns ou por poderosos detentores do poder. Tudo isso sob o pretexto de coibir o abuso de autoridade. Lamento e ouso dizer que sequer a ditadura militar, a qual não estou aqui defendendo e jamais defendi, seifou tão malignamente a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário como agora se pretende em nossa nova e pseudo-democracia. Deliberadamente, esses parlamentares, se assim podem e devem ser chamados, padeceram de repentina amnésia e se esqueceram de todos os instrumentos a que nós, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, estamos submetidos quando ocorrem os alegados abusos por meio das Corregedorias Gerais e dos respectivos Conselhos Nacionais. Esses últimos órgãos de fiscalização externa em cuja composição prevalece maioria oriunda de fora das referidas e mencionadas carreiras. está muito claro o que foi votado pelo Poder Legislativo da República. Uma forma de tentar selecionar quais as pessoas que podem ser ou não punidas. Cuidaram os senhores parlamentares que votaram a favor dessa verdadeira ditadura da justiça de tentar e criar salvaguardas para intimidar a nós juízes promotores e policiais deixando agora expressa e escancaradamente demonstrado se tinham alguma dúvida que esse não é um país sério que políticos e poderosos são dotados agora efetivamente de instrumentos para punir os agentes do Estado que ousarem a desafiá-los. Tornou-se real a impunidade cruel que diuturnamente combatemos. Digo isso com o coração sangrando de quase 25 anos de luta em prol da justiça. Sob o argumento de combater a corrupção pretendem emparedar justamente os agentes estatais encarregados de combatê-la o que é inadmissível e não há como coexistir em um Estado democrático de direito. Desculpem-me o trocadilho mas é banana querendo comer uma carne. não há uma terceira opção ou implantamos essas normas e enterramos de vez o judiciário existente desde a época imperial extinguindo literalmente a democracia idealizada muito antes dos iluministas franceses e originários da filosofia greco-romana ou defendemos ou defendemos o judiciário na forma como concebida pela Constituição cidadã de 1988 que está sendo literalmente rasgada as escâncaras do povo brasileiro e dos bravos batalhadores que entregaram suas vidas até que ela fosse promulgada. como bem disse a ministra Carmel Lúcia na manhã da última terça-feira ao abrir sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça criminalizar aspas criminalizar a jurisdição é fulminar a democracia eu pergunto a quem isso interessa não é o povo certamente não é os democratas por óbvio e prossegue desmoraliza-se enfim a instituição e seus integrantes para não permitir que o juiz julgue que as leis prevaleçam e que a verdade de erros humanos seja apurada julgada e punida se for o caso. esse movimento na verdade se iniciou muito antes e eu tenho incansavelmente repetido isso com a reprovável campanha de tentar associar a imagem de juízes e promotores a irreais salários astronômicos ainda que para isso criassem uma equação totalmente artificial lamentavelmente parte da imprensa principal instrumento de formação da opinião pública não se apercebeu disso e ainda que séria foi manipulada pelos que buscam reduzir a efetividade da justiça e acabou propalando tais inverdades como bem lembrou o desembargador Paulo Dimas de Belli Bascari digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também em nota por ele publicada na última terça-feira dia 29 de novembro aspas Rui Barbosa já de há muito dizia que a justiça coroa a ordem jurídica a ordem jurídica assegura a responsabilidade a responsabilidade constitui a base das instituições livres e sem instituições livres não há paz não há educação popular não há honestidade administrativa não há organização da pátria fecha aspas a liberdade no exercício da missão constitucional de promoção e distribuição da justiça é tão importante quanto a liberdade de imprensa permaneceremos calados não chega aliás antes de mais nada devemos assumir a nossa cota de responsabilidade por termos permanecido tanto tempo calados trabalhando pela justiça enquanto éramos enxovalhados e divulgávamos apenas entre nossos próprios membros e nossas entidades de classe o trabalho desumano a que nós e nossos valorosos funcionários somos diariamente submetidos não existe meia liberdade não se concebe democracia com meia justiça é triste dizer mas é a verdade é que os ataques a nós deferidos somente cessariam se nós juízes promotores e policiais nos vergássemos a interesses muito diferentes dos republicanos os quais juramos defender obviamente tal hipótese nunca esteve não está e jamais estará em pauta entre os sérios dignos e honrados juízes promotores funcionários da justiça do ministério público e policiais civis e militares do estado de São Paulo e do Brasil e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto